Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca e eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, uma dica bem rápida e objetiva. E hoje eu vou falar sobre como você pode prolongar a vida útil dos seus pratos. Eu sei que existem vários aspectos, mas eu vou falar de apenas dois e como eu falei no início, os vídeos serão rápidos e curtos. Essas duas dicas são muito fáceis, a primeira é, é lógico que tem situações e situações, mas deixar o prato mais reto assim, vai fazer com que você naturalmente toque mais na quina do prato. Ou seja, você vai tocar mais nessa região da quina do prato, isso vai ocasionar uma tensão maior em um ponto específico. A partir do momento em que a gente deixa o prato mais inclinado, você vai ter mais possibilidade de tocar com a baqueta em paralelo em relação ao prato. Isso aumenta a área de contato, fazendo com que não ocorra os trincamentos e nem rachamento. E a outra coisa também é deixar o prato solto. A partir do momento em que você deixa o prato totalmente tensionado, o que é que vai acontecer? Se eu estou com o prato preso e toco desse lado, ele não vai ter como jogar a energia para o lado oposto, fazendo com que ocorra novamente mais uma tensão nessa região e ocasione o trincamento e o rachamento. Então, são duas dicas bem rápidas e simples. Primeiro, deixar o prato mais inclinado. Segundo, deixar o prato mais solto. Eu sei que também tem outras coisas que você pode fazer tocando, mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, semanalmente, eu vou estar postando um vídeo sobre dicas, dessa forma, rápida, objetiva, sem adição, sem refrescura, papo reto mesmo. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.